Andando na multidão, sujo de pés no chão, sem um manto pra cobrir Pedi um pouco de comida, mas ninguém não deu guarida O triste homem que eu vi, numa casa de família Falou com o pai, a mãe e filha, nenhum teve compaixão O homem triste saiu calado, estava com fome o coitado Mas lhe foi negado o pão, sem destino a vagar O homem entrou num bar, algo pra comer ele pediu Mas nada lhe foi servido, triste, cabisbaixo, aborrecido Pela rua ele saiu, numa praça chovendo confete Era festa na lanchonete, a juventude estava lá Pedi um lanche humildemente, implorou pra aquela gente Eu preciso alimentar Os jovens fizeram piada, maltrataram e deram risadas Com xingamento e palavrão Tem fome, vai trabalhar, você veio aqui serrar Sai daqui velho bidão, num hotel luxuoso O homem pediu pouso e um prato pra jantar Mas ele foi maltratado, sai mendigo esfarrapado Vá dormir em outro lugar Chegando em um restaurante, cheio de gente importante Ouviu alguém lhe dizer O Senhor está atrapalhando, por favor vá se retirando Não podemos lhe atender Numa casa proibida, de luzes e cortinas coloridas Ele também não pôde chegar Aqui só entra endinheirado E o Senhor não está trajado pra nesse ambiente entrar Num domingo infeliz Foi para a porta da matriz A casa do Pai Sagrado Pediu esmola aos irmãos E ninguém deu atenção ao homem sujo e rasgado Antes da missa começar Um barulho olharam no altar Faltava o Senhor na cruz Os fiéis todos rezando Assustados e perguntando Onde está o Senhor Jesus? E as luzes apagaram E ninguém mais enxergaram Quanto susto, quanta dor Voltando a luz amarelada De roupa suja e rasgada Na cruz estava o Senhor Os fiéis todos chorando Ajoelhados e implorando Pra Jesus lhes perdoar Maltratado e sem luz De mendigo Vem Jesus somente pra nos testar Eita coisa boa O programa acertão em festa Lembrando pros meus amigos Que nós completamos 23 anos de programa Dia 9 de setembro de 2022 Nós estamos agora na casa Dos 24 anos de programa Ficou muito tempo né Eu era novinho Era bonitinho Agora já estou velho Acabado Mas é a vida Tem que ficar velho né Tem que dar retorno Tem que deixar o espaço Mais novo O programa acertão em festa Continua de moda Vamos trazer eles Com meus amigos Lucas e Mauri Cantando bonito